Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! 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 Get to the new safe zone! Affirmative! Sim, mas vamos atirar! Team wipe! Acharmos está o caso do Bction! Una! Ata está só isso, então? Ata está a mão que você está fazendo aqui, então? É, nós vamos ao lado do público que você fez aqui, então? Meu Deus! Ué... O que é isso? E aí, e aí, e aí, e aí? Eu vou pegar a arma Eu vou pegar a arma Onde está? Team Viper 3 maipas, meu Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.